DJ Goti DJ Goti DJ Goti DJ Goti Você tá achando que vai DJ Goti Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração E aí, você sabe quem é? É o carro da dia dos fluxos Daí não apagou Daí não apagou Daí não apagou Seu coração É o DJ Goti É o cara do momento Desce 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 Só você não cresceu Eu ainda tô aí Você não vai ser Desce 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 Desce, 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 desce Só você não desejou que só tem Volta pelo amor Desce, 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 desce E aí, vocês sabem quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá?